Vamos juntos em mais um Direto da Toca, começando com a Arena do Jacaré, que vem passando por melhorias nas últimas semanas. Cruzeiro com uma empresa no local, já prevendo que poderia jogar a primeira partida em Sete Lagoas e vai ser um teste importante também, o gramado muito melhor em relação ao ano passado, ao ano de 2021, melhor dizendo, quando o Cruzeiro atuou pela Série B contra a Ponte Preta e contra o Operário e o Cruzeiro voltando então à Arena do Jacaré e a expectativa é de que os 19.300 lugares estejam ocupados. O torcedor pode comprar, torcedor com a venda liberada para todo mundo, na tarde desta quarta-feira, então tem muito ingresso ainda à disposição para a turma comprar. A venda foi a princípio somente para o sócio e agora sendo liberada para todo mundo a partir das 14 horas desta quarta-feira. Então, você que assistiu o vídeo aí depois, já vai poder comprar o seu ingresso, R$100,00 o setor especial, R$70,00 o setor ali que é comum, onde não é coberto na Arena do Jacaré. A preparação do Cruzeiro teve treinamento nesta quarta-feira com meia passando a ser dúvida. Daniel Júnior, apenas trabalhos internos, ainda vem reclamando de um pouco de dor. E olha só a entrada, o exame não constatou nenhuma lesão importante, mas mesmo assim o Daniel ainda vem se queixando de dores e deve ficar fora no sábado contra o América. O Alisson, treinando normalmente com o grupo e à disposição do técnico Paulo Pessolano. Quem não joga mais com a camisa do Cruzeiro é o lateral Marquinhos Cipriano. E a informação é que já assinou a rescisão, Cruzeiro deve oficializar isso em breve, com a rescisão sendo publicada no BID da CBF, mas a informação aqui, antecipada pelo canal, a rescisão já foi assinada pelo Marquinhos Cipriano, que não joga mais pelo clube. Amanhã chega o Marlon, Richard e Volante, finalizando os exames médicos para assinar contrato de uma temporada. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima! Vamos que vamos!